Meus amigos, um dos criadores da série Cobra Kai simplesmente abriu a boca e disse que existem grandes chances, possibilidades altíssimas de Cobra Kai ganhar spin-offs, cara, série derivadas e depois que terminar, uhuuu! A exemplo é claro, a gente tem Breaking Bad, né, que após o término dessa série, que vocês sabem perfeitamente que é a minha favorita, veio Better Call Saul, né, que é um derivado que se passa ali no mesmo universo. E os criadores também de Cobra Kai, eles disseram que além da série já ter um final já definido, então eles já sabem bem quantas temporadas vai ter Cobra Kai ao total, só que eles já disseram, cara, que eles pensaram em no máximo 5 spin-offs sobre Cobra Kai, eles já tem 5 ideias pra um derivado, cara, é muita coisa. Já imaginou, meus amigos, uma série somente do Falcão, brother? Tem background pra isso, ou então, sei lá, algum spin-off, uma collab entre o Dri do remake de 2010 com o Miguel, cara, seria uma loucura, velho. Porque apesar da série atualmente ser um dos grandes sucessos da Netflix, né, a gente sabe muito bem disso, mas convenhamos que a trama de Cobra Kai já está se encaminhando pro final, né, meus amigos? Vai ter o quê? No máximo mais uma ou duas temporadas de Cobra Kai? Bom, os criadores de Cobra Kai, eles já deram algumas pistas pra gente do que pode acontecer, eu, Geek, também tenho outras teorias malucas aqui que eu vou contar no vídeo de hoje, e é justamente isso que a gente vai ver agora, cara, hoje vai ser uma cheiração de Nescau daquelas. Hello, my friends, Geek na voz, e bem-vindos ao canal Mundo Geek. Cara, olha só que coisa louca, velho, um dos criadores, né, um dos co-criadores, na verdade, de Cobra Kai, que é o John Harvest, ele disse que a produção de Cobra Kai construíram, né, a série pra ter potenciais e spin-offs desde o início, velho, que como eu disse, nada mais são do que séries de derivadas. E na entrevista que ele deu, ele citou justamente a obra-prima chamada Breaking Bad, né, que após o término da série, como eu disse lá no início, veio um derivado em spin-off, que é Better Call Saul, que também é sensacional, cara. Assim como o like que você sempre deixa aí no vídeo, que é outra coisa maravilhosa. Meus amigos, só avisando aqui pra vocês rapidinho, tá aqui quinta-feira agora, aqui no Mundo Geek, às 18 horas, vai sair, eu vou lançar um quadro novo no canal, vai ser um especial que, velho, vocês vão pirar, cara. É sobre Cobra Kai, tá completinho, tem mais de 30 minutos de conteúdo, vai ser um mini-documentário, vocês vão se amarrar, cara, não perde, não. Quinta-feira, ativa o sininho, se inscreve e às 18 horas o bicho vai pegar. E é justamente aí que entra o personagem do John Kreese, né, como eu costumo chamar ele, Bico de Pato, porque um dos co-criadores, né, de Cobra Kai, que é o Raiden Chosberg, ele também disse, né, que reconhece que Cobra Kai tem sim potencial pra possíveis spin-offs, e também disse que havia espaço criativo dentro da trama, dentro do universo, né, do Miyagi-iverso, na verdade, pra explorar mais as origens do personagem do Kreese, né, nesse caso, ele ainda jovem. Não, o Kreese em Cobra Kai é o cara que tá montando a iniciativa Vingadores, né, só eu perceber isso. Eu estou aqui para falar sobre o projeto Vingadores. Porque o personagem do Kreese, cara, como eu apontei na minha análise sem spoiler da terceira temporada de Cobra Kai, só que, pra mim, ele foi o grande destaque dessa terceira temporada, pelo menos, era aquele personagem que eu não esperava muito e acabou me surpreendendo horrores. O que, além de Cobra Kai ter definido, né, o Bico de Pato como o grande antagonista de toda essa série, né, porque a gente sempre tinha essa dúvida se era o Daniel, era o Johnny, mas não, na verdade, no fundo, sempre foi o Kreese, isso desde os anos 80. Mas, além disso, nessa terceira temporada, a gente também ficou sabendo um pouco de onde que o Kreese, ele tirou essa filosofia maluca e agressiva dele e também o nome Cobra Kai. Porque, durante uma de suas missões, né, na Guerra do Vietnã, enquanto jovem, ele se viu obrigado a eliminar o seu coronel jogando o coitado para as cobras, né, e aí, por isso, o nome Cobra Kai, porque das cobras... Nossa, tá brincando. Sendo que foi este mesmo cidadão desse coronel que ensinou ao Kreese que, na vida, nós devemos atacar primeiro, com força e sem compaixão, meu amigo. Strike first, strike hard, no mercy. Cara, é bizarro isso, né, porque o Karatê, no fundo, deveria ensinar o quê? É disciplina, equilíbrio, mas, na verdade, os moleques nessa série o que mais fazem é quebrar o braço um do outro. E o ator que interpretou o Kreese mais jovem na Guerra do Vietnã, né, o Barat Karnhan, ele disse que seria um dos maiores prazeres da vida dele reprisar o papel do Kreese em um possível spin-off. Olha só que da hora. Porque, apesar da origem do Kreese ter sido abordado nessa terceira temporada, só que tem uma parte, cara, no meio dessa história que é extremamente fundamental do personagem que a gente não entendeu, ou pelo menos não ficou sabendo como aconteceu, que foi justamente a fundação do Dojo Cobra Kai nos anos 80, velho. É verdade. Porque se não fosse pelo Dojo Cobra Kai, dificilmente existiria Johnny Lawrence, que no futuro iria tretar com o Daniel, e que no futuro mais ainda iria existir a série Cobra Kai, né. No final das contas, o The Duck Face, Bico de Pato, ele é o grande herói de Cobra Kai. E como a gente viu no fatídico e horroroso filme do Karate Kid 3, nossa, eu tenho pesadelos com isso até hoje. A gente viu perfeitamente que o Kreese, ele fundou o Dojo Cobra Kai ao lado do seu parceiro fiel escudeiro, Terry Silver, né, que provavelmente vai aparecer na quarta temporada agora de Cobra Kai, né. Segundo as teorias aí, né, da minha cabeça. Nossa, cara, por que eu falei Karate Kid? Isso daí me dá pesadelo, gente, entendeu? Isso daí é mais horroroso que o atual elenco do Bahia, cara. Nossa, só que o Terry Silver, né, a gente viu perfeitamente em Karate Kid 3 que ele sempre foi um cara muito ocupado, né, gerenciava várias empresas, era um milionário, apesar de arranjar tempo do nada pra poder se vingar de uma criança, mas... Então, durante todo esse tempo, ele deixou o Dojo Cobra Kai nas mãos do Kreese pro próprio poder gerenciar, né, até, claro, o Karate Kid 3. Então, cara, eu acho que explorar esse gap, né, esse tempo que deu aí do Kreese pós-Vietnã e fundação do Dojo Cobra Kai, ele conhecendo o Johnny, né, e pregando nele toda essa filosofia, seria muito interessante de ver um possível derivado, cara, um spin-off, né, porque a gente viu na série Cobra Kai também um pouco da adolescência do Johnny. Ainda mais depois do final, né, de Karate Kid 3, que a gente viu que o Daniel, ele derrotou lá o Mike Mela Cueca Burns e simplesmente o Terry e o Kreese deram chá de sumiço e nunca mais foram vistos. Quer dizer, o Kreese, nesse caso, a gente viu perfeitamente o que aconteceu com ele, né, só que o Terry Silver tá aí até hoje desaparecido na certa, dando suas risadas maquiavélicas em lugares completamente aleatórios, tipo uma sauna. Só que, meus amigos, conviamos que apesar da popularidade do personagem, só que o John Kreese em Cobra Kai, ele não é um indivíduo que sozinho carregaria uma série inteira, né, velho? Vamos combinar aqui. Já imaginou uma série de 10 episódios somente sobre o Kreese? Eu, particularmente, não acho que ele tem tanto background assim pra isso. Porque apesar dos adolescentes em Cobra Kai darem um charme pra série, é verdade, mas se não fosse pelo Daniel e o Johnny, provavelmente não existiria Cobra Kai, cara, essa série jamais iria ver a luz do dia. Já que nós sabemos perfeitamente, né, que o Daniel-san, o Johnny e principalmente o Mestre Miyagi, eles sempre foram os grandes protagonistas desse Miyagi-verso, né, que pra quem não sabe, Miyagi-verso é o universo compartilhado ali de Karate Kid. Não, Miyagi-verso é o melhor nome que existe. Quem discordar é clubista. Ele tem toda a razão. Porém, como os criadores de Cobra Kai, né, eles já disseram que tem em mente mais 5 ideias pra possíveis spin-offs derivados de Cobra Kai, vamos de teorias, né, porque uma só do Kreese não é suficiente e é o que o Geek aqui sabe fazer de melhor, né, modéstia. Porque além de um possível derivado do Kreese, né, do Yong, Kreese, na verdade, como eu comentei no início, lembremos que eu falei lá no início do vídeo também que o Will Smith, ele é um dos produtores de Cobra Kai. E nada impede que ele vá até o quarto do seu filho, Jaden Smith, e mande ele colocar o casaco e fazer umas tranças de novo, cara. Pô, e eu entendo que esse remake de 2010, né, do Jaden Smith e do Jack Chan é muito polarizado. Tem quem goste, tem quem odeia. Eu, particularmente, me amarro nesse filme, tá, apesar, né, do Kung Fu Kid, que é bizarro isso. Só que, meus amigos, conviamos que seria muito da hora saber o que aconteceu com o Dri depois que ele deu lá aquela voadora no Xing Ling mela cueca. E aí, o que é que rolou depois daquilo, entendeu? E a escola? E a faculdade? E o trabalho? Será que ele deu continuidade com o Kung Fu? Será que ele ainda namora aquela japinha? Será que ele voltou pros Estados Unidos também, né, que era onde ele inicialmente morava antes de ir pra China? E o Jack Chan? Já imaginou, cara, o Senhor Han e o Dri novamente, só que dessa vez em forma de episódios, em uma série? Isso daí seria muito da hora em um spin-off, cara. Vai por mim. Você é verdadeiro. Que, por sinal, adivinha de onde que saiu? Aí der pro Moicano, do Falcão e Cobra Kai, tá vendo? Depois vocês ficam dizendo aí que o bota casaco, o tira casaco, né, não presta pra nada. Não serviu pra alguma coisa aí. Pô, cara, a mãe do Dri, ela trabalha em uma fábrica de carros. E o Daniel, ele é dono de uma concessionária de carros. Então, tem um certo link aí, né, meus amigos? Já imaginou se a mãe do Dri, ela se esbarra lá na Califórnia? E aí o próprio Dri, inclusive, ele conhece a galerinha do Cobra Kai e aí faz essa collab. Pô, seria da hora, né, meus amigos? Seria um sonho pra nós fãs de Karate Kid. Vai ficar só no nosso imaginário mesmo, porque isso daí não vai acontecer nunca. Porque, como eu disse, infelizmente, cara, o filme do Jaden Smith, ele não faz parte do Miyagi-Vesso. Simples assim, já que o que engloba o Miyagi-Vesso são todos os personagens que, em algum momento, já contracenaram com o Mestre Miyagi. Então, nesse caso, a gente tem o Daniel, tem o Johnny, tem o Terry Silver, tem o Crazy, tem a Julia, amante de pássaros, tem o Mike Burns. Só que o Kung Fu Kid, infelizmente, é aquele remake que não faz parte do universo compartilhado, né, cara? O que é uma pena. Já imaginou, bota casaco, tira um casaco junto com o Miguel lá lutando no torneio? E por incrível que pareça, meus amigos, só esse remake de 2010, do Jaden Smith, fez mais dinheiro em bilheteria do que todos os outros quatro filmes de Karate Kid juntos, velho. Nossa. E eu confesso que, na época que saiu esse filme e fez todo esse sucesso, eu fiquei sem entender por que que os produtores de Karate Kid, né, que nesse caso é a empresa do Will Smith, eles não deram continuidade com esse filme, né, não fizeram uma continuação, né, porque foi um sucesso absurdo. Eu lembro lá do Never Say Never, do Justin Bieber, que ele cantou com o Jaden, né, isso deve ser uma febre na minha escola, velho. Bom, a oportunidade tá aí, né, meu caro amigo Will Smith. Se você quiser me contratar como roteirista também, é só mandar aquele zap pro pai, né, porque eu tô dando de mão beijada aqui. Eu sou frio e calculista. Só que, meus amigos, as possibilidades pra spin-offs, como eu disse, eles têm cinco ideias em mente. E o que não falta é justamente ideia, cara, porque eles poderiam, por exemplo, abordar a Julie, a personagem do Karate Kid 4. Aí eles poderiam fazer meio que essa collab, né, da Julie conhecendo o Daniel, né, já que ambos tiveram o mesmo mestre. E aí eles, de alguma forma, criam alguma historinha ali pra poder envolver esses dois personagens. E aí tá feito o spin-off. A gente poderia também ficar sabendo o que aconteceu com a Julie durante todo esse tempo, né, principalmente após o fim do Karate Kid 4. Sendo que a Julie é uma personagem que eu ainda tô crente de que ela vai aparecer em Cobra Kai, não sei se agora na quarta, então, eventual quinta temporada. Mas, velho, um spin-off sobre o Mestre Miyagi também, por que não? Então, explorando a origem do Mestre, velho, pô, ele lá em Okinawa, aprendendo Karate na juventude. Porque, apesar do Pat Morita, é claro, né, o ator do Mestre Miyagi não está mais presente entre nós. Só que ele tem um background muito grande pra ser explorado, né, porque entre todos os personagens dos filmes, ele foi justamente o que mais apareceu e sempre foi o centro do Miyagi-verso. Tanto é que esse universo leva o seu nome, né? Eles poderiam, inclusive, explorar a origem da rivalidade que o Mestre Miyagi tinha com o Sato, né, que a gente viu as consequências em Karate Kid 2. Só que como tudo isso aconteceu, né, a infância, a juventude deles dois sendo treinados pelo mesmo Mestre, pô, seria muito da hora em um spin-off, velho. Aí, finalmente, a gente poderia entender qual foi o anabolizante que o Chozen tomou pra ficar com aquele peitoral todo bugado, né, que aquele negócio é bizarro, parece o Rob Liefeld, né, do Capitão América lá dos quadrinhos, que coisa bizarra. Eu entendi a referência. Eles poderiam também fazer um spin-off sobre o personagem do Falcão, por que não? Ele tem muito background pra isso, tem muitas camadas, ele teve um passado muito interessante, foi o personagem, pelo menos na minha opinião, em Cobra Kai, ao lado do Johnny, que teve a melhor construção até então. Até o Miguel, cara, né, eles também poderiam mostrar a galerinha, os adolescentes pós-ensino médio, né, como aconteceu com o Daniel nos filmes do Karate Kid, talvez eles na faculdade, arrumando emprego, não sei. Eu tô falando, rapaz, eu tô dando as ideias aqui de mão beijada pra você, Will Smith, né, contrata nós como roteirista, rapaz, anota meus apps aí, 739. Mas e vocês, meus amigos, o que é que vocês acharam dessa notícia, dessa bomba de que Cobra Kai pode ganhar spin-offs após o término da série? Vocês têm teorias também do que pode acontecer nesses eventuais spin-offs? Sobre o que ele seria? Sobre quais personagens, né, especulações, expectativas? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Ah, e vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara? Clica nele que foi outro vídeo de Cobra Kai que eu fiz aqui no canal que ficou sensacional. Não se esqueçam, é claro, dá voadora no like aí embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E só lembrando que quinta-feira agora, tá, às 18 horas, vai sair o vídeo especial aqui no canal sobre Cobra Kai. Vai ser um quadro novo que vai acontecer, então ativa o sininho, se inscreve pra poder ficar por dentro. Por favor, não perde. E me sigam lá no Insta, arroba lucasmgeek, que é nóis, cara. Até a próxima, valeu, falou e... Fui!